Está no ar, Rádio Alto, tudo sobre o mundo do automobilismo, com Paulo Brandão. Bom dia, está começando agora, aqui na Rádio Vida FM 106.1, o programa Rádio Alto. Este programa vai ao ar todos os sábados das 11 às 12 horas. O programa Rádio Alto é todo dedicado ao mercado automobilístico. Eu sou Paulo Brandão, aquele mesmo do programa TV Alto, que vai ao ar na Band Bahia e Sergipe todo sábado às 10 horas da manhã. Aqui na rádio, estou acompanhado dos colegas jornalistas Nilza Vaz e Pedro Brandão. E é com ele que você vai falar agora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Vida FM. O programa Rádio Alto, o programa aqui é a voz do seu carro. E você que está aí, em sua casa ou no seu carro, ouvindo a gente, para falar com a gente é fácil. É claro, se estiver dirigindo, não vai falar no celular. Não vai usar o celular. Mas, quem estiver em casa, liga no 3114-3344. É o telefone da gente. 3114-3344. Para mandar mensagem no celular, é o 81210050. Lembrando que o DDD é 71 daqui de Salvador. Se você quiser também falar com a gente de outra forma, mandar sugestão, crítica, enfim, o que você quiser, tem um e-mail da gente, que é o tvauto.com.br. tvauto.com.br E, se você perder aqui o programa ou perdeu lá o TV Auto com o Paulo, tem problema não. Vai entrar no www.tvautoweb.com.br. É o site da gente, muito bacana. www.tvautoweb.com.br. E tem tudo e muito mais. Paulo, acelera aí. Vamos, vamos para o editorial. Editorial. A venda parcelada de novos cai em 33,6% no bimestre. A venda parcelada de veículos novos no primeiro bimestre de 2016 somou 173.500 unidades, resultando em uma queda de 33,6%. O número considera veículos leves, caminhões e ônibus vendidos por crédito direto ao consumidor, famoso CDC, que é o consórcio e leasing. Os dados foram divulgados pela CETIP, é uma empresa que opera esse sistema. Olhando isoladamente os veículos leves, a queda bimestral vai a 34,7%. Para os pesados, essa retração é de 5,3%. A redução de negócios neste ano já não poupa mais os veículos usados que tiveram desempenho positivo no ano passado. Nesse primeiro bimestre, foram parcelados 423.600 veículos leves e pesados, segunda mão, registrando queda de 12% ante igual período do ano passado. Você está ligado? O rádio alto já está no ar. E agora, nós vamos para o Auto e Teste. Auto e Testes nas quatro rodas Nós estivemos no interior de São Paulo para participar do lançamento da nova picape da Volkswagen, a Saveiro. O Test Drive foi muito interessante, pois estivemos dirigindo de Campinas para Águas de São Pedro, e no dia seguinte, fomos testar a picape na pista de testes da Bridgeton. Agora você vai saber tudo o que aconteceu. Após 33 anos de história no Brasil, a nova Saveiro ganha identidade própria. Além do estilo exclusivo, totalmente independente do novo Gol e do novo Voyage, a picape inova com o sistema de infotainment mais moderno do segmento e estabelece um novo padrão na categoria por sua robustez, segurança e tecnologia. A versatilidade da nova Saveiro também se reflete na oferta de sete configurações, com duas opções de motores e cabine simples, estendida e dupla. Tudo para atingir em cheio o gosto e a expectativa do consumidor brasileiro. Cada modelo da nova linha destaca a sua notável evolução em design. A dianteira é inteiramente nova. O capô está mais alto, com duas linhas de estilo inéditas. Novo para-choque. Os faróis de desenho lapidado têm clara inspiração na robustez do estilo da Amarok. A traseira acompanha de perto as mudanças, com lanternas tridimensionais e para-choque e tampa com nova proposta visual. Mais moderno, o novo painel conta com acabamento e design de segmentos superiores. O novo volante multifuncional é semelhante ao do Golf e confere ainda mais requinte e sofisticação. As saídas do ar-condicionado, com formato ungulado e instrumento que combina iluminação de LEDs em branco, completam o alto padrão do painel. Conectada aos novos tempos, a nova Saveiro apresenta os mais inovadores sistemas de informação e entretenimento do mercado nacional. Presente nos novos Passat e mais recentemente no novo Go e no novo Voyage, o sistema APP Connect com tela sensível ao toque em alta definição permite o espelhamento de smartphones com as plataformas MirrorLink, Apple CarPlay e Google Android Auto. Nada é mais moderno que isso e você pode ainda parear via Bluetooth dois celulares ao mesmo tempo, além de ler mensagens e enviar texto por comando de voz. Com ampla lista de equipamentos de série em toda a gama, a linha 2017 da nova Saveiro se destaca pela robustez. Ela vem com uma nova suspensão elevada que proporciona maior aptidão para o uso off-road e transporte de carga em qualquer condição de uso. Ela estreia também a versão robuste, com foco na relação custo-benefício para o uso profissional. Traz elementos mais rústicos e vão livre e ângulo de entrada maiores do que as demais versões. Na outra ponta, a versão Cross, topo de gama, apresenta design diferenciado, com apelo fora de estrada. Faróis auxiliares com tripla função, neblina, longo alcance e luz de conversão estática, além de apliques na caixa de rodas, portas e traseiras. Todo esse pacote de inovações vem acompanhado de muita segurança. A nova Saveiro é a única de sua categoria com freios a disco nas quatro rodas com ABS e função off-road, sistema de assistência à frenagem, além de controles eletrônicos de estabilidade e de tração. Some o controle de assistência de partida em rampa e o bloqueio eletrônico do diferencial, para a nova Saveiro ser a picape compacta com mais recursos de segurança em sua categoria no Brasil. Para mais força e economia, a nova Saveiro vem com duas opções de motores. O consagrado 1.6 Total Flex de oito válvulas gera até 104 cavalos. Robusto e eficiente, com ações de redução de atrito em diversas partes para melhor consumo de combustível. E o moderno 1.6 MSI, que dispensa o tanque auxiliar para a partida frio. Com bloco e cabeçote de alumínio, comando de admissão variável e coletor de escape integrado, produz até 120 cavalos. Ambos os motores são capazes de rodar com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. Estilo exclusivo, robustez, conectividade, segurança e confiabilidade. Três anos de garantia total e a maior rede de concessionárias do país. A nova Saveiro começa a escrever mais um capítulo de sua história de sucesso no Brasil. Rádio Alto Bom, agora é Rádio Notícias. E quem vai começar dando a primeira notícia é Pedro. Isso aí. E a gente vai começar falando de uma tendência, que é a tendência de crescimento de vendas ao exterior, que pode arrefecer um pouco a queda no nível de emprego. No mês passado, a Fiat contratou 2 mil dos atuais colaboradores terceirizados e isso amenizou estatisticamente o número total da indústria. Incluindo veículos pesados, a indústria ocupa apenas 46% de sua capacidade instalada em três turnos. O normal é de 80%. É, rapaz. A segunda notícia é o site Focus 2 Move. Divulgou a relação dos hatch compactos, segmento mais importante no mercado brasileiro, de maior venda na soma de todos os países pesquisados em 2015. A liderança é do Volkswagen Polo, seguido pelo Ford Fiesta, Renault Clio, Toyota Yaris, Honda Fit, Peugeot 208, Kia Rio, Opel Corsa, Hyundai i20 e Maruti, que é um Suzuki Auto. E a Audi inicia a produção do Q3 no Brasil. A Audi do Brasil deu início à produção do Q3 na planta de São José dos Pinhais, no Paraná. Equipado com motor 1.4 TFSI de 150 cavalos, o SUV está sendo fabricado em uma linha de produção completamente nova. O modelo foi o mais vendido em sua categoria no mercado brasileiro em 2015 e é um produto-chave para a estratégia da marca no país. O Audi Q3 é o segundo modelo da marca a ser produzido no Brasil. O A3 Sedan passou a ser fabricado localmente em outubro do ano passado em duas versões, 2.0 de 220 cavalos e 1.4 TFSI Flex de 150 cavalos, o primeiro modelo da Audi no mundo com esta tecnologia. A picape média Toyota que nós andamos é muito interessante. Mostrou-se mais refinada na nossa avaliação em termos de estabilidade, dirigibilidade, equipamentos e ruído interno em comparação ao modelo anterior. Um bom casamento entre motor, diesel, câmbio automático de seis marchas. A suspensão tem maior curso, mas ainda sofre em pisos irregulares. Pena a falta de capota marítima como opcional de fábrica. Honda lança o scooter SH300i. As concessionárias Honda começam a vender em abril o SH300i novo scooter montado em Manaus, com motor de 24,9 cavalos. Chama a atenção o preço salgado de R$ 23.590,00, desde que é o grande lançamento da marca anunciado para 2016. O valor é 27,5% mais alto que o do DAFRA CITICOM S300i, principal concorrente, tabelado em R$ 18.490,00. Também é mais elevado que motos da própria marca, como a CB500F, que tem mais que o dobro da potência, 50,4 cavalos e valor inicial de R$ 23.053,00. O motivo para o preço puxado vem da desvalorização cambial e da dependência de peças importadas da Itália. O fato de ter freios ABS de séries também explica o valor alto. Como ocorre em regra, com os scooters, o SH300i utiliza a transmissão automática CVT que facilita a pilotagem. É, agora está na hora de dar pesada. E vamos apresentar o quadro da pesada com a jornalista especializada em caminhões, ônibus, transporte e logística, Nilza Vaz. É com você, Nilza. Dá pesada. Olá, amigos da Vida FM 106.1. Estamos dando início ao quadro da pesada, apresentado por mim, Nilza Vaz, sobre as novidades do setor de transporte e logística. Isso mesmo, novidades sobre caminhões, ônibus, implementos rodoviários, rastreadores, estradas, legislação, lançamentos, eventos e muito mais sobre este setor que é tão importante para a nossa economia. Tudo isso especialmente preparado para você, amigo ouvinte do programa Rádio Alto da sua vida FM 106.1. Caminhão Actros Mercedes-Benz foi destaque em feira de agronegócio no sul do país. Com a exposição do caminhão extra-pesado Actros 2651 6x4, top de linha, a Mercedes-Benz destacou as soluções eficientes e rentáveis que oferece para o transporte de carga e logística em um dos mais tradicionais eventos do agronegócio da região sul do Brasil. Juntamente com os concessionários Veiza Veículos e Apomedil, a marca esteve presente na 17ª edição da Expo Direto Contrijal, feira agropecuária internacional da cidade de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, a 300 quilômetros da capital Porto Alegre. A grande atração foi o novo Actros, com motor de 13 litros e 510 cavalos, o veículo mais potente da marca produzida no Brasil. Além disso, a equipe do stand apresentou diversos outros caminhões da marca, como o semi-pesado Atego 2430 e o novo Médio Acelo 1316. Segundo Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing e pós-venda de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, o Actros está cada vez mais preparado para as características das estradas brasileiras e o perfil de transporte no Brasil. Ele vem se consolidando como um versátil Mixed Road para operações nos mais diversos tipos de estrada, tanto asfaltadas quanto de terra ou outro tipo de pavimento, situações típicas das atividades do agronegócio. Concurso Cultural Vai Longe da Continental oferece jogo de pneus. Estão abertas até o próximo dia 15 de maio as inscrições para a primeira edição do Concurso Cultural Vai Longe, promovido pela Continental, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo. Tendo como público-alvo motoristas autônimos e frutistas, ele premiará três melhores testemunhais envolvendo a durabilidade e a eficiência de uso dos pneus da marca. Os ganhadores serão selecionados por uma comissão julgadora integrada por especialistas da Continental Pneus e serão contemplados com um conjunto completo de pneus. Dois direcionais, oito trativos e doze para trailer. De acordo com Daniel Vasconcelos, gerente de vendas de pneus para veículos comerciais da Continental, a comercialização de pneus de carga é muito técnica e efetuada com base em argumentos sólidos. A empresa sabe a importância do papel desempenhado pela economia de combustível e pela alta quilometragem dos pneus na lucratividade de uma frota. E a Continental tem todo o interesse em confirmar os nossos diferenciais competitivos através da opinião de quem utiliza em seu dia a dia os produtos. Para participar, basta acessar o site www.vailongecontinental.com.br e preencher online os campos solicitados. A Graal inicia a produção de caminhões leves da linha A no Espírito Santo. Mantendo a estratégia anunciada no ano passado para a produção de veículos de suas linhas na nova unidade de São Mateus no Espírito Santo, a Graal deu início à montagem de caminhões leves da linha A nesta nova unidade industrial. Os primeiros veículos são os modelos Graal A10.000 e A8.700, destinados aos mercados das regiões Sudeste e Nordeste. Os novos modelos ampliam a gama de veículos fabricados pela empresa na cidade de Capixaba. Desde setembro do ano passado, a Graal iniciou a fabricação dos chassis de ônibus do modelo W9 Urbano para fornecimento a Volare, também instalada na mesma cidade. De acordo com Hugo Zatera, diretor-presidente da Graal, a empresa é penalizada com os custos de frete para enviar os produtos do Rio Grande do Sul para o resto do país, sobretudo o Leste e o Nordeste. E a produção nesta nova fábrica do Espírito Santo proporcionará ganhos de logística, redução nos custos de distribuição no Brasil e também nas exportações. Caminhões Volkswagen e MAN inovam em telemetria e controle de emissões. A MAN Latim América ampliou as funcionalidades do Volksnet e do MAN Guard, sistemas de telemetria para gerenciamento, monitoramento e rastreamento de frota voltados aos modelos Volkswagen e MAN, respectivamente. As ferramentas auxiliam na redução do custo operacional graças a um minucioso acompanhamento online da operação dos veículos. E agora chegam à segunda edição com mais funcionalidades, já disponíveis aos clientes. Dentre as principais novidades estão informações em tempo real de desempenho dos caminhões, isoladamente e de toda a frota, considerando-se ainda tempo de ar-condicionado ligado, movimento em faixa econômica de rotação e principais infrações cometidas durante a viagem. Com o dispositivo, o transportador pode também acessar relatórios práticos de consumo de combustível e modo de condução de cada motorista, para realizar treinamentos, se necessário. Promoção dos postos Shell concede 2.500 passagens aéreas pela TAM Viagens. Os postos Shell realizam até o dia 17 de abril a inédita promoção Embarque Imediato, que premiará participantes com 2.500 passagens para qualquer voo direto nacional oferecido através da TAM Viagens, operadora de turismo da TAM Linhas Aéreas. Mais de 3.700 postos da marca, espalhados por quase todo o Brasil, participam da ação. A iniciativa deve premiar cerca de 25 clientes por dia. Para participar, os consumidores que abastecerem ou comprarem produtos participantes da promoção devem fazer seu cadastro no site da empresa e já saberão de imediato se foram contemplados pela ação. Os premiados poderão resgatar as passagens através da central de vendas e relacionamento TAM Viagens em até 60 dias. Um canal exclusivo de atendimento auxiliará os vencedores da promoção com o resgate e a emissão dos tickets aéreos. Mas antes de Nilza terminar, eu quero colocar uma matéria, pois Duda Godinho esteve no lançamento dos novos caminhões Ford. Ouça a matéria que ele fez. A Ford lança sua nova linha de caminhões 2017 e uma nova transmissão automatizada, a Torque Shift, que estará presente em seis modelos da marca, com capacidade de 16 a 45 toneladas e transmissão automatizada de 10 e 16 marchas. Atualmente, a Ford oferece uma das linhas de caminhões mais completas em todos os segmentos do mercado, de semi-leves, leves, médios, pesados e extra-pesados. São 34 modelos para as mais variadas atividades. Quem explica as novidades é Antônio Baltar, gerente geral da Ford Caminhões. E eu vou destacar as novidades. Então, começando no 4x2, nós temos dois produtos novos. Um novo 14 toneladas, o nosso 14-19, que passa a substituir o nosso 13-19, ganhando uma tonelada e meia de PBT. Então, esse produto chega também para brigar muito forte e vai ser o líder da categoria em capacidade de carga. Passando aí para o 15 toneladas, que também recebe uma melhoria de peso bruto total, de PBT, também ganhando uma tonelada a mais do que ele tem hoje. Então, essa configuração no 4x2, a gente vai passar a ter dois produtos que serão líderes na categoria em capacidade de carga. Passando pela família Torque Shift, são seis novos modelos. Começando pelo 17-23 e 17-23 Collector. Esses dois produtos, eles atendem também o segmento de 4x2. Também temos o 17-29 automatizado e o 17-29 cavalo mecânico. Então, também nessa configuração. O 24-29 automatizado, que é o grande AIS que a gente traz para o mercado agora. E finalizando com o 19-33, que também é um cavalo mecânico e que agora passa a ter não somente a transmissão automatizada Torque Shift, como também suspensão A. E para finalizar a linha, a gente também traz um 6x4, um fora de estrada. Um 31-29, que vem complementar a linha de 6x4, o que trará a Ford e caminhões para ter a linha mais completa de 6x4 no mercado. Esse produto também vem com o derivativo já preparado para o mixer, para receber o balão de concreto, juntamente com o caminhão caçamba, que a gente também vai trazer para o mercado, dentro dessa linha 2017. Os novos caminhões médios e pesados da linha Ford Cargo chegam ao mercado com a grande novidade. Uma transmissão automatizada de última geração. que une em todo o canal com o câmbio automático, com a possibilidade de fazer as trocas de marcha no modo manual, quando necessário. Flávio Costa, supervisor de marketing da Ford Caminhões, falou da nova transmissão. A transmissão automatizada é da marca Eton, numa longa parceria que temos com a Ford Caminhões. Então, nesse conjunto Ford, Eton e Camis, conseguimos uma excelente equação, onde, versus o nosso principal concorrente, a gente tem uma economia de combustível de até 10%, o sistema consegue uma proteção da embreagem, que consegue ter uma vida útil até 5 vezes maior. Então, você vai ter um custo operacional ao longo dos 3, 4, 5 anos que você acaba ficando com o veículo. Você vai ter uma vantagem e vai ter um produto muito competitivo, que, consequentemente, você vai conseguir melhorar a sua rentabilidade. A gente sabe que o frete não está fácil hoje em dia. Eduardo Godinho, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para o programa Rádio Alto. Pessoal, por hoje é só. Prometo que na semana que vem, trarei mais novidades para vocês. Um grande abraço. Um abraço da pesada. Paulo Brandão Agora vamos para o nosso break comercial. É com você, Alonso. Rádio Alto Rádio Alto Paulo Brandão Vamos agora ao quadro No Trânsito Trânsito E quem vai falar é Pedro Brandão Vou falar e vou falar de um assunto gravíssimo, pois esta época do ano é de muita chuva. Esta matéria feita pelo Observatório Nacional de Segurança Viária sobre enchentes é cheia de dicas para que você não cometa os erros mais comuns para não ficar nas áreas alagadas. Preste atenção, porque é a sua segurança. O que você faz quando percebe um alagamento? Muitos condutores se desesperam e acabam adotando atitudes perigosas, colocando em risco a própria vida. Hoje vamos aprender qual a melhor forma de encarar enchentes e alagamentos, além de orientações para que o veículo não seja danificado. Sempre que possível, evite pontos de alagamento. Caso precise enfrentar um alagamento, mantenha a calma. O veículo pode apresentar alguns sintomas durante a travessia de um alagamento, porém, isso não o impedirá de dirigir. O importante é redobrar a atenção e seguir algumas orientações. Manter o carro sempre em primeira marcha evitará que a água entre no motor e o danifique. O conserto pode ser caro, então fique atento e tome cuidado. Caso o carro morra, mantenha-o desligado e remova-o para uma oficina assim que possível. Normalmente os motoristas esperam a água baixar e a primeira atitude deles é tentar dar partida para certificar-se de que o veículo ainda está funcionando. Não faça isso, pois se houver água no motor, ele pode estragar. Por isso, chame um profissional qualificado para certificar-se de que é seguro ligar o veículo. Muitas vezes os problemas decorrentes da enchente podem aparecer somente algumas semanas depois, como luzes acendendo sem ser acionadas, falhas no motor, barulhos. Por isso, depois do alagamento, é importante que você leve seu carro a um profissional de confiança para uma revisão. Em alguns casos, apenas a troca de filtros e fluidos e a limpeza dos componentes podem ser suficientes. Em outros, a manutenção pode ser mais complexa. Somente um profissional capacitado poderá indicar corretamente o que deve ser feito. Por isso, seja cuidadoso, mantenha a calma e siga essas recomendações. Ser cauteloso e evitar riscos é mais seguro e certamente mais econômico. Até a próxima! Paulo Brandão Agora em dicas e serviços, o tema foi uma coisa que nos perguntaram. Como transportar a bicicleta? Quando você precisa transportar a bicicleta no automóvel, deve-se atentar a algumas regras, pois esse transporte deve ser feito de forma adequada para não causar transtornos durante a viagem. O transporte de bicicleta pode ser feito de formas diferentes, dentro e fora do veículo. Mas dentro dessas alternativas, como proceder corretamente? Vamos lá, dentro do veículo. Para os veículos que possuem espaço para o transporte na parte de dentro, lembre-se sempre de prender os objetos, rodas, garfo e quadros da bicicleta. Se for transportá-la montada, lembre-se de amarrá-la. Como normalmente a bicicleta transportada dentro do veículo é colocada com o banco traseiro rebaixado, ela deve ser fixada de forma eficiente para que, em caso de colisão, não se desprenda e atinja os ocupantes que estão nos bancos da frente. Agora a dica é sobre como colocá-la fora do veículo. Quando a bicicleta é colocada em suportes fora do veículo, as recomendações são outras. Se utilizar suporte de teto, verifique a altura do veículo. Veículo mais suporte mais bicicleta. Para não se enroscar em placas de sinalização, garagens, entre outros ilhos. Além da questão de segurança, isso pode danificar o teto do seu carro. Para suportes na traseira do veículo, não é permitido cobrir a placa e as luzes da lanterna. E o suporte também não pode ultrapassar a largura do veículo. Em relação a isso, é possível desmontar alguma parte da bicicleta para que não ultrapasse o limite da largura. No caso da cobertura das lanternas ou placa traseira, instale lanternas e placas sobresalentes, que devem estar presas ao suporte. A placa não precisa estar fixada ao veículo. Deve ficar no suporte. E agora vem o item chato, a multa. No caso das placas e luzes estarem cobertas, caracteriza-se infração gravíssima, somando sete pontos na carteira de habilitação. Já o transporte, que ultrapassa as medidas do veículo, é considerado infração grave, somando cinco pontos na carteira. Agora, assegure-se de que a bicicleta está realmente bem presa. Objetos que se soltam dos veículos podem causar acidentes, além de ser infração gravíssima, somando sete pontos na carteira nacional de habilitação. Cuidado, gente. O negócio pega, viu? Ou seja, Paulo, vai pesar no bolso. Muito. Não vai ficar legal, não. Papo Alto Vem alto e papo. É. É uma entrevista exclusiva feita pela revista Automotive Business, com Letícia Costa, da Prada Assessoria. Ela faz um raio-x da crise que afeta a indústria automotiva brasileira e indica o caminho para a recuperação. Vale a pena a gente ouvir essa mulher. Opa, boa notícia. Hoje o cenário, vamos dizer assim, de governo, ele é muito complicado, mesmo a nível estadual, que tem muito Estado e não tem mais dinheiro. Então eu acho que a iniciativa privada, e esse é um hábito, de novo, que as empresas aqui no Brasil se acostumaram, quando o calo aperta eu vou pedir favor para o governo, reconhecer que o governo não tem dinheiro, não tem força política, então cabe a iniciativa privada tomar a iniciativa. Claro que algumas coisas dependem de governo, não adianta a gente falar que vamos ignorar o governo. Mas eu acho que se hoje, eu olho o quadro que nós temos, eu fosse pedir alguma coisa para o governo, era desburocratização. Na realidade, o crescimento da demanda que a gente observou nos últimos anos no Brasil, tanto de veículo de passageiro como veículo comercial, ele foi muito inflado pelo PSI, por um financiamento subsidiado do Finami, por um lado, e por todas aquelas reduções de IPI, etc., que acabaram antecipando muita demanda de veículo de passageiro. Então, na realidade, agora nós estamos pagando o preço de ter criado uma demanda, de certa forma, artificial, porque ela, em grande parte, refletiu muita antecipação de demanda, particularmente em veículos comerciais, porque a gente tem frotas relativamente novas para frotistas, não para o autônomo, e veículos de passageiro também tem uma frota de uma idade substancialmente baixa. Então, eu acho que agora, para que a indústria se recupere, nós vamos ter que ver uma recuperação econômica de renda. Eu acredito que 2016, se nós formos olhar no contexto macro, eu ainda acho que 2016 vai ser um ano recessivo. Primeiro, porque nós vim de uma recessão do segundo semestre, tem uma certa inércia carregada para esse semestre. Segundo, porque o quadro político continua tão nebuloso e obscuro quanto ele estava no final do ano passado. Se a Dilma fica, se a Dilma vai, o que acontece com o Cunha, tem aquele processo no TSE, quer dizer, tem uma série de circunstâncias. Eu acho que esse primeiro semestre vai ser crítico para o quadro político, que é o que está amarrando muitas das decisões de Cunha econômica. Então, eu espero que seja um ano recessivo, talvez com a mesma profundidade do ano passado, talvez até mais. E com isso, eu prevejo ainda uma certa queda de demanda, não necessariamente de produção, porque eu acho que as exportações, particularmente em veículos comerciais, devem começar a mostrar alguma recuperação. Mas eu ainda prevejo uma certa queda esse ano. Essa indústria, eu acho que ela ficou muito mal acostumada, porque desde a crise de 2008, cada vez que a demanda dava uma baqueada, se procurava o governo para subsídio, para incentivar a demanda, teve o programa de incentivo ao investimento, etc. Eu acho que a indústria precisa, de uma vez por todas, de fato, se inserir no cenário global. O Brasil, como país emergente, vai ser sempre um país volátil. Portanto, eu preciso buscar um equilíbrio entre vendas para o mercado doméstico, que não é um mercado desprezível, e exportação. Só que para eu poder exportar, eu preciso, um, ser competitivo, tanto em produtividade, custo e qualidade, e dois, particularmente nessa indústria, eu preciso de acordos comerciais. É uma coisa que o Brasil deixou de lado por durante muito tempo, e na realidade, o Inovar Alto foi na contramão disso, porque ele fechou mais ainda o mercado. Então, acho que esse é o momento de se pensar em uma abertura progressiva do mercado para a indústria, para forçar a indústria a se tornar competitiva e atualizada. O Brasil, ele tem sim condições de se inserir na indústria automotiva global com todas essas tendências. Nós devemos nos lembrar que a indústria de software, por exemplo, no Brasil, é uma indústria relevante e competitiva, e não é de hoje. A indústria de tique no Brasil, ela não é desprezível. O que eu acho é que nós ficamos presos muito tempo naquele negócio que precisamos fabricar semicondutor, o que eu acho que é pouco realista, porque o Brasil nunca vai ter escala, em vez de alavancar aquilo que o Brasil já faz bem, que é o software. O Brasil faz bem software. Então, o Brasil tem como entrar nessa onda de automação, de conectividade. Você vê já vários aplicativos aqui e ali desenvolvidos localmente, que teriam condições de serem utilizados no mercado global. Então, eu acho que o Brasil tem um mínimo de condições para poder participar da indústria global. Agora, o Brasil vai ou não participar da indústria global? Bom, aí entra um grande ponto de interrogação. Primeiro, porque essa crise eu acho que ela vai ser prolongada. Eu não vejo recuperação em 2016 e, sinceramente, não consigo enxergar a recuperação em 2017. Eu acho que em 2016 ainda vai ser uma recessão relativamente forte, principalmente por causa do primeiro semestre. Eu acho que no final desse primeiro trimestre, primeiro semestre, a gente vê um ponto de inflexão, mas mesmo em 2017 eu vejo um ano que eu chamo de break-even, que é um pouquinho negativo ou zero. Então, uma recuperação viria em 2018. Qual é o desafio dessa demora da recuperação? É que para o Brasil não perder o bonde, como a gente diz, eu precisaria fazer investimentos. Eu preciso atualizar o nosso parque de máquinas, eu preciso fazer investimentos em treinamento de mão de obra, eu preciso fazer uma série de investimentos, que num cenário como o atual, as empresas põem o pé no freio. E é aí que eu vejo o grande desafio, porque se nós passarmos, desde 2012 até agora, a indústria ficou fechada. Se nós ficarmos mais três anos assim, já se foram cinco anos. E cinco anos é muito tempo. O Brasil hoje, pouco se fala em veículo elétrico, quer dizer, nós estamos ficando defasados. Então, o meu receio é que, embora nós tenhamos condições, que o momento econômico do Brasil e o que foi feito com a indústria nos últimos anos não permitam que a indústria tenha uma inserção global como deveria ter. Na realidade, o Brasil parou, ficou colhendo os frutos de um crescimento artificial com baixíssimo nível de preocupação com a competitividade global. Vai pagar um preço por isso agora. E o preço, para não perder o bonde totalmente, vai ser eventualmente ter que fazer investimentos num momento em que é difícil você justificar o investimento. Porque o risco que a gente corre, quando chega lá para 2020, já será muito tarde. Porque não vamos nos esquecer que a China está se mexendo, a Coreia está se mexendo, a Índia está se mexendo. E se o Brasil não se mexer, eventualmente nós vamos ficar sempre olhando o nosso mercado, que cada vez vai ficar menos relevante num mercado global que só cresce em outros países que a gente não é competitivo. E eu acredito que existam alguns elementos que vão mudar a natureza da indústria. O primeiro deles é toda a questão da conectividade do carro. Que é um elemento que liga o carro, o seu dono, vamos dizer assim, através de internet. O segundo movimento que eu acho que é importante é a questão do carro autônomo. Que a gente fala do carro sem motorista, etc. De novo, existem vários obstáculos para que isso se materialize. Eu estava até lendo uma reportagem sobre o carro da Google, que já fez não sei quantas mil milhas, e que de fato a necessidade da intervenção humana está, eles estão aos poucos, reduzindo. E que ele não teve nenhum acidente, etc. Mas o carro autônomo, ele exige, um, mapeamento das rotas, e dois, ele vai exigir algum tipo de adaptação da legislação. Porque no frigirinho dos novos, se você tiver um acidente quando o carro está sendo autodirigido, quem é responsável? O motorista, o fabricante, o fabricante de software? Ou seja, você tem aí toda uma questão legal que eu acho que precisa ser endereçado. E eu acho que um terceiro componente que está se tornando realidade, aqui no Brasil não, mas lá fora, definitivamente, de uma maneira um pouco, talvez, até mais rápida do que se imaginava, é o veículo elétrico. A gente não pode esquecer disso, mas você já vê novos modelos sendo lançados na Europa, você vê uma Tesla nos Estados Unidos. Então, eu acho que existem essas tendências que vão mudar essa indústria, porque lá na frente, e isso sim eu acho que demora, você pode imaginar tudo isso combinado em uma coisa só. Assim, a conectividade, o carro autônomo e o veículo elétrico. E o que seria isso? A gente vive falando de mobilidade. E o carro, se você olhar como ativo, é um ativo de baixíssima utilização. Por outro lado, você tem infraestrutura que já não aguenta mais tanto o carro circulando. Então, muito potencialmente, a solução, para uma baixa utilização de ativo e uma infraestrutura com gargalo, é o carro compartilhado. Que a partir do momento que você tem conectividade, o carro autônomo, etc., se torna mais fácil. Paulo Brandão. Agora vem mobilidade urbana. E falando de mobilidade urbana, é minha amiga Nilza Vaz. É com você, Nilza. Como melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades? São infinitas as abordagens e discussões sobre como melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades. Alguns estudos comprovam que as questões que causam maior impacto na felicidade de uma população estão intimamente ligadas à habitação, infraestrutura urbana, transporte e trânsito. Isso mesmo, trânsito. Muitas pessoas têm que enfrentar o trânsito caótico de casa até o trabalho todos os dias. Não se trata apenas das longas horas perdidas. As emissões de poluentes, o estresse ocasionado pelas longas filas nos terminais de ônibus e os tumultos nas estações de metrô, além da poluição sonora, afetam gravemente a saúde do trabalhador. Apesar das amplas pesquisas, a aplicação de soluções de melhoria segue lentamente de forma que se torna quase impossível equalizar crescimento e sustentabilidade urbana. Prova disso, o aumento médio de 15% ao ano no tempo gasto por motoristas que enfrentam congestionamentos diariamente. Pesquisas demonstram que o nível de satisfação daqueles que trabalham próximo de sua residência aumentou, já que o trabalhador acaba tendo mais tempo para cuidar de assuntos pessoais. Para a empresa, o resultado é convertido em menos rotatividade, maior produtividade e, consequentemente, redução de custos. A discussão sobre a qualidade de vida das pessoas por meio da mobilidade deve estar na agenda positiva de empresários, entidades governamentais e de toda a sociedade. A solução será construída diariamente, com ações compartilhadas por todos e por meio de uma gestão democrática que facilite o acesso ao trabalho e aos espaços públicos. A felicidade é relativa, mas deve ser uma busca constante, já que pode ser encontrada em qualquer lugar, inclusive em um trânsito melhor. Prefeitura de Salvador apresenta nova regulamentação para taxistas. Após 24 anos sem qualquer ajuste, o regulamento do Serviço de Transporte Individual de Passageiro por Táxi em Salvador conta com um novo regimento. O decreto que estabelece o novo regulamento conta, a partir de agora, nos sábados, domingos e feriados, com a cobrança de bandeira 2, que pode ser feita durante o dia todo. Antes, ela era só autorizada a partir das 14 horas de sábado até as 6 horas de segunda-feira. Além disso, a bandeira 2 pode ser utilizada durante todos os dias do mês de dezembro, sem a necessidade de autorização do Executivo Municipal. Outra novidade é que a idade para efeito de contagem de passageiros para que a cobrança nos dias de semana sobe de 5 para 7 anos. No novo regulamento, também há a obrigatoriedade do passageiro arcar com o valor do pedágio, caso o trajeto inclua passagem por alguma praça na saída da cidade. Por outro lado, as empresas permissionárias de alvará de táxi passam, a partir de agora, a ter a obrigação de adaptar 10% dos seus veículos para pessoas com deficiência de locomoção. Esses táxis terão prioridade nos pontos de parada da cidade. Outra alteração é a cobrança de 20% excedente do valor da corrida pelo uso do ar-condicionado, que atualmente é facultativo e passará a ser proibido. Nas corridas realizadas em eventos de grande apelo popular, como carnaval, festas juninas, shows ou jogos de futebol, os motoristas estarão autorizados a cobrar o acréscimo de 20% sobre a corrida, com bandeira 2, quando houver a partir de 3 pessoas no veículo. Bom, chegamos ao importados. A responsabilidade desse quadro é de Pedro Brandão. Pode acelerar, Pedro, é com você. Rapaz, vamos lá, que é responsabilidade mesmo. E aí a gente vai ouvir uma entrevista de Flávio Padovan, exclusiva para o Rádio Alto e o TV Alto. Flávio, fala um pouco pra gente, vamos lá. Flávio Padovan, vice-presidente da CAOA Hyundai Subaru. Quais são as suas funções hoje na empresa? Bom, Paulo, eu assumi essa semana a vice-presidência de marketing e vendas das concessionárias CAOA, as marcas Subaru, que eu já cuidava, agora também Hyundai e também Ford, dentro do grupo. E eu estou me sentindo muito bem, eu acho que é um desafio interessante. Você me conhece, sabe que eu não consigo ficar parado, sempre estou arrumando outros desafios. E eu acho que esse é um momento também bacana. O mercado, hoje o mercado é um desafio enorme, do jeito que nós estamos hoje, o mercado em queda, muito difícil. Mas eu acho que as marcas que nós temos no grupo são marcas muito fortes. E como já vinha fazendo na Subaru, também nós vamos fazer, dar continuidade aí na Hyundai, na Ford, para fazer o que tem que ser feito. Acho que tem um grande trabalho pela frente. Flávio, na verdade você pega algumas empresas, ou seja, você pega a Hyundai e a Subaru, que tem produtos importados, e pega a Hyundai e Ford, que tem produtos nacionais. Como é lidar com isso? É uma gama de produtos bastante extensa e muito diversificada. Você tem aí produtos de linha popular, como o HB20, são produtos de entrada. Você tem produtos médios e também premium da marca Hyundai, que são os importados. Tem os pequenos caminhõezinhos de carga ainda, com o HR e o HD, que são feitos lá em Goiás, em Anápolis. Temos os Subaru, que todo mundo já sabe, a linha Subaru é totalmente importada do Japão, hoje. Que também tem uma linha bastante diversificada, começa com o XV, com 104 mil e vai até 200 mil no STI. Enfim, e Ford, que é uma linha já tradicional, tanto a linha de automóveis como a linha de caminhões também da Ford. Então é uma diversidade enorme. E um pouquinho eu já trabalhei com todos esses tipos de produtos, em outras empresas que eu já trabalhei. Então eu não vejo muita dificuldade. Eu vejo aí uma oportunidade nesse mercado da Caoa se projetar ainda mais, ganhar mais mercado e atingir os objetivos que nós traçamos, não só para esse ano, mas para os próximos anos também. Como você vê o mercado interno e o mercado externo para este ano? Bom, hoje as exportações estão sendo favorecidas. Quem tem contratos de exportação está conseguindo contrabalancear um pouquinho as perdas no mercado nacional por questões de mercado ou por questões do próprio câmbio e tudo isso. Então eu acho que o Brasil, esse ano, o mercado brasileiro deve ser ainda um pouco pior do que foi o ano passado, é o que tudo indica, uma pequena queda. Se dermos sorte, podemos ser igual ao volume do ano passado. E ainda, 2017 ainda é um ponto de interrogação. Eu, pessoalmente, acredito que 2017, resolvido as questões políticas, acho que o Brasil consegue, a partir do segundo semestre deste ano, já projetar um mercado melhor para 2017. No mercado externo, eu acho que quem puder, quem tiver como exportar, é um grande negócio. Mas nem todos têm essa grande oportunidade hoje. Mas temos que focar no mercado nacional. O Brasil é um potencial enorme, pela sua extensão, pela sua população e pela própria força que tem a economia do Brasil, que só não está andando por questões políticas. Mas eu acredito que a partir do segundo semestre, começo do ano que vem, nós teremos um mercado melhor e compatível com a potência e o potencial do país, do Brasil. Obrigado, Flávio. Eu estive com o Flávio Padovan, diretor, vice-presidente, na verdade, do grupo Caoa, Hyundai e Subal. Obrigado, Paulo. Um grande abraço a você, aos seus telespectadores e seus ouvintes. Volvo é reconhecida por sua ênfase à segurança e à meta de, até 2020, nenhum ocupante de seus modelos morrer em acidentes. Isso é interessante, é um compromisso. Exagerou nos argumentos em filme institucional recém-lançado. Desrespeitou concorrentes e até fãs do automobilismo. A Volvo mostrou humildade ao reconhecer que seu filme institucional, postado no YouTube, apresentava realmente argumentos exagerados e até desrespeitosos. O filme foi retirado do ar, narrado em inglês com legendas em português. A ideia parecia bem intencionada e a produção era muito bonita. Mas, falando sobre o futuro com mais segurança e menos poluição. Do meio para o final, é que descambou uma crítica generalizada a quem produz carros muito potentes e insinuava que nenhuma marca se preocupa tanto com a segurança como a Volvo. Sobrou até para os que gostam ou assistem corridas de automobilismo em citação indireta na narração. É bom não esquecer do velho ditado. Quem exagera na argumentação, perde a discussão. Nessa, a Volvo perdeu. A Porsche eleva a potência do Macan 2.0 para 252 cavalos. A Porsche está lançando a nova versão de entrada do SUV Macan, seu campeão mundial de vendas equipado com motor 4 cilindros turbinado de 2 litros. Agora, repotencializado para 250 cavalos, 15 acima do que os 237 cavalos no modelo lançado em 2013. A opção só chega ao Brasil no segundo semestre. Enquanto isso, por enquanto, o cliente brasileiro pode comprar o Macan 2.0 com desconto de 10 mil reais. Este ano, a marca reduziu de 319 mil reais para 319 mil reais o preço pedido pelo carro, que continua sendo o Porsche mais barato vendido no país e também o mais emplacado. A Honda Motor Company inicia esta semana no Japão as vendas do Clarity Full Cell, seu novo carro movido a célula de combustível FCV. Com o modelo, a marca busca popularizar a utilização desse tipo de veículo. O Clarity Full Cell é o primeiro sedã para 5 passageiros tipo FCV do mundo a ser equipado com o compacto Powertrain, totalmente abrigado sob o capu, desenvolvido com tecnologias Honda. Aliado à eficiência do Powertrain e à redução do consumo de energia, um tanque de alta pressão de hidrogênio de 70 MPA permite uma autonomia de aproximadamente 750 km, o que representa um aumento em torno de 30% comparado ao FCV anterior e classifica o Clarity Full Cell como o carro mais eficaz entre os veículos de emissão zero. Esse crescimento da autonomia ampliou significativamente a praticidade do modelo, tornando-o ideal tanto para o uso diário como para longas viagens. O tanque de hidrogênio pode ser abastecido em cerca de 3 minutos, com uma facilidade equivalente a um automóvel movido a gasolina. É... Novos tempos. Chega ao Brasil o SUV Hyundai Santa Fé 2016 ainda mais moderno. O SUV Premium, da Hyundai, ganha reestilização oferecendo um visual ainda mais moderno e exclusivo. O modelo Santa Fé 5 lugares está sendo comercializado com preço especial de lançamento, R$ 164.900. O SUV Premium, da Hyundai, disponível nas versões 5 e 7 lugares, ganhou atualizações em seu design que garante ainda mais modernidade e expressividade às suas linhas, evidenciadas pelo design escultura fluida, inspirada nas formas harmoniosas da natureza, que refletem uma noção de continuidade e movimento em seus traços. As novas linhas do design exterior do Hyundai Santa Fé foram baseadas no conceito Storm Edge, em português, frente de tempestade. Uma evolução do conceito escultura fluida, marca registrada dos modelos Hyundai. Bom, essas foram as notícias aí de importados que essa semana veio quente. Paulo Brandão Bom, antes da gente encerrar o programa, eu quero te dizer o seguinte, tem uma boa notícia. A partir da próxima semana, nós vamos estar com, uma vez por mês, com o Sérgio Guimarães. Ele é da empresa de consultoria LX360. Ele já esteve aqui no programa. E ele vai fazer uma, vamos chamar de uma coluna, tá? Ele vai falar, uma vez por mês, sobre mercado alto. É uma série de conteúdos, como montar um negócio no setor automotivo. Na verdade, a coluna chama-se mercado alto. E ele vai vir com vários conteúdos, como a montagem do seu negócio automotivo. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos colocar no ar, é abrindo uma loja de autopeças. Como é que vai funcionar isso? Você manda para o nosso e-mail tvauto.com.br Você manda a pergunta que você quiser, tá? E aí, nós passamos isso para Sérgio e Sérgio vai falando sobre esses temas. Então, vai ser um negócio muito legal, vai ser uma coisa nova, porque ele tem ideias ótimas e realmente encantou todo mundo a vez que ele esteve aqui e todo mundo ficou muito feliz. Então, é isso. A boa notícia é essa. E, bom, nós chegamos ao final do nosso Rádio Alto. Eu quero dar um abração nesses parceiros de sempre. ao Pedro, a Nilza, valeu, Paulo, ao parceirão Cabral, o Iluminado, Rádio Alto, e ao outro parceirão, o rei do budião, é, o mago dos botões, a Laô. 106.1 A todos, a Daniel, o Ziel, a todos vocês aqui da Rádio Vida, uma feliz Páscoa, com muita paz, principalmente no coração, muita saúde para todos nós, para vocês também, meus amigos, que estão aqui comigo. Um beijo no coração bem grande de vocês e, já sabe, pode comemorar à vontade, mas se for dirigir, pelo amor de Deus, não beba. Um abraço a todos e, se Deus quiser, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, tenha certeza, se Deus quiser, nós estamos aqui com você. Ok? Um beijo. Rádio Auto Tudo sobre o mundo do automobilismo com Paulo Brandão Vida FM